E a próxima no trampolim, senhoras e senhoras, a Polly Pocket! Obrigada, muito, muito obrigada. Eu chamo isso de mergulho do cisne. Ótimo mergulho, Polly. Oh, uau, não se esqueça. Tá na hora de se arrumar para o aniversário da vovó Pocket. Oh, não! Meninas, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que dá de presente de aniversário para a vovó Pocket. E, bom, hoje é o aniversário dela. Não se preocupe, Polly. Nós faremos algo especial. Ótima ideia, Shani. Hora do arco-íris. Vai! Precisamos de mais balões? Bom, acho que elas estão se arrumando. Então, acho que nós precisamos de mais alguns. Esse lugar é tão mágico quanto a vovó Pocket. Deve ter alguma coisa perfeita aqui pra ela. Será que ela vai gostar de um trono real? Ai! Ai, não sai do lugar. Oh, olá, amiguinho. Ah, meninas. Opa! Espera aí, Shani. Menina, será que isso é demais pra peça da vovó? Você tá linda. Mas nós ainda não encontramos o presente perfeito pra vovó. E o tempo tá acabando. Tempo? Tempo! Meninas, vamos ver a contagem regressiva de aniversário. É basicamente a central dos presentes de aniversário. Ótima ideia, Laila. Com certeza vamos encontrar algo lá. Missão aniversário em andamento. Vai lá! Será que ela vai gostar de um doce surpresa? Que tal um aparelho de karaokê? Ou um amigo felino? Uau! Eu acho que ela vai adorar tudo. Ai, eu não consigo decidir. Oh. Então, eu peguei todos. Eu não achava o presente perfeito pra senhora vovó Pocket. Ah, minha querida. Não são os presentes que me fazem sentir especial. É a sua presença aqui com as suas amigas para celebrar o meu dia especial. Esse é o melhor presente de todos. Obrigada, vovó. Mas tem mais uma surpresinha. Oh, não acredito. Olha só pra isso. Agora o meu aniversário está completo. Feliz aniversário, vovó Pocket! Vai, eu tenho um bimbo! É a sua presença! Eu tenho um bimbo! É a sua presença! E a sua presença! Eu tenho um bimbo! E vou fazer um bimbo! Eu tenho um bimbo!